Eu toco uma música chamada Orgasmo. Orgasmo. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Mas quando eu olho Nos seus olhos Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Mas quando eu olho Nos seus olhos Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Mas quando eu olho Nos seus olhos Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei que vou ficar Mais um pouquinho neste lugar Para nunca mais. Eu sei queiva e porque nós nós? biri mistéu que ela está Pericerei Do Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto